Olá, meus queridos companheiros, muitos apaixonados por história, hoje iremos conhecer a história de Catarina Parr, a sexta esposa de Henrique VIII. Não se sabe ao certo quando Catarina nasceu, mas acredita-se que foi no ano de 1512. Ela era a primeira filha de Thomas Parr e Maud Green. O seu pai faleceu quando Catarina tinha 5 anos, portanto coube a sua mãe a responsabilidade dos respectivos cuidados com seu lar e a educação de seus três filhos. Catarina, assim como seus irmãos, recebeu uma excelente educação. Ela cresceu em um lar protestante e dominava com fluência o inglês e o francês, além de saber ler e falar um pouco de italiano, grego e latim. Catarina não era considerada uma mulher de extrema beleza, mas tinha suas qualidades. Era uma mulher nédica, inteligente, alta e possuía belos olhos azuis, seguidos de um cabelo avermelhado, atributos apreciados na época. Aos 17 anos, Catarina casou-se com Edward Burke, mas infelizmente o casamento não durou muito, se tornando viúva aos 20 anos. Depois, Catarina casou-se com John Neville, mas novamente se tornou viúva em 1543. O rei Henrico VIII demonstrou interesse em Catarina antes dela ficar viúva pela segunda vez, até enviou diversos presentes para ela com o intuito de conquistá-la. Após ficar viúva, Catarina se casou com o rei no dia 12 de julho de 1543. O casamento foi celebrado numa pequena cerimônia. E durante a cerimônia, quando foi perguntado ao monarca se o mesmo aceitaria Catarina como sua legítima esposa, Henrico VIII, com lágrimas nos olhos, diria em alto e bom som, sim. Já Catarina, por sua vez, disse que este também era seu desejo, mas o fez com uma voz baixa, sem força e trêmula. Catarina era dedicada ao rei e à sua família. Trouxe novamente alegria e paz ao palácio. Sempre atenciosa, se mostrou uma excelente madrasta. Conseguiu reconciliar o rei com suas filhas, Maria e Elizabeth. Eduardo era muito jovem para lembrar-se de sua própria mãe, vendo em Catarina uma figura materna em potencial. O relacionamento em Catarina, no entanto, foi mais a fundo com Elizabeth, que foi conquistada pelo amor e inteligência da madrasta. Quando o rei precisava se ausentar, Catarina atuava como regente em seu lugar. Catarina levou a sério seus votos em ser uma esposa boa e obediente na cama e na mesa. Ela banhava-se com leite para manter sua pele macia e, um dia após seu casamento, ordenou que perfumes finos fossem trazidos ao seu quarto. Ela estava determinada em tornar seu corpo tão atraente quanto a sua mente para seu esposo. Catarina se tornou a fiel companheira de Henrico VIII, cuidando o monarca até o dia que ele faleceu, no dia 28 de janeiro de 1547. Após se tornar viúva pela terceira vez, Catarina se casou com Thomas Seymour, irmão de James Seymour, em 1547. Quando Catarina estava com 35 anos, descobriu que estava grávida, algo que a surpreendeu, pois ela não teve filhos em seus casamentos anteriores. No dia 30 de agosto de 1548, Catarina deu à luz a Mary Seymour, porém a menina teria falecido durante a infância. Poucos dias após o parto, Catarina faleceu de febre pulperal, no dia 5 de setembro de 1548. Catarina foi sepultada na Capela de Santa Maria, na Inglaterra. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like, comentário e se inscrever no canal Diário da História. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por sua companhia. Tchau. Tchau.